Olá meus amigos do canal Edson, trabalho com suporte para mais um vídeo aqui especial, esse vídeo de hoje eu vou ensinar a você como você realizar um pagamento, certo? Pro WhatsApp, então fique comigo no vídeo até o final, que nesse vídeo eu vou ensinar você a realizar pagamentos pelo WhatsApp, você enviar algum dinheiro, você vai enviar algum dinheiro para alguém pelo WhatsApp, beleza meus amigos? Então fique comigo no vídeo, que no vídeo anteriores eu ensinei você a ativar o pagamento no seu WhatsApp e nesse vídeo agora eu vou ensinar você a realizar um pagamento que é simples, fácil, não tem dor de cabeça, não tem burocracia nenhuma, é só você seguir passo a passo, beleza meus amigos? Então fique comigo no vídeo até o final, que no final do vídeo eu vou ensinar você. Edson, eu conferi, o meu WhatsApp não está atualizado perfeitamente, não tem atualização disponível, mas eu não recebi o ícone que você me mostrou aí de pagamentos, fique nesse vídeo até o final, que lá no final eu vou ensinar você, você, você mesmo que não tem esse ícone a estar ativando, beleza? Vamos lá! Fala meus amigos do canal Edson, trabalho com suporte para mais um vídeo especial, um vídeo bacana aqui gente, hoje eu estou aqui ensinando você, nesse vídeo eu vou ensinar você passo a passo como você transferir dinheiro aí pelo seu WhatsApp Pay, é isso aí meus amigos, se você tem um celular e ele tem um WhatsApp, você já pode estar realizando transferência de dinheiro para outras pessoas que já habilitou a função e até mesmo estar recebendo aquele dinheiro aí do seu amigo, do seu parente, tanto que você deseja aí. Vamos entrar no WhatsApp aqui meus amigos, e vamos procurar uma pessoa a quem você quer enviar um trocado, como eu não estou devendo ninguém, vou enviar para minha esposa mesmo, certo? Vou enviar para ela, já enviei um real no outro vídeo, ensinando a cadastrar no WhatsApp Business, né? WhatsApp Pay Business, e agora eu vou nos três tracinhos ali e vou em pagar, né? E vou colocar um real ou dois reais, qualquer dois reais que é melhor, né? Então aqui embaixo aqui, vou colocar uma mensagem, certo? E vou enviar para ela, e vou confirmar, aquele PIN que você cadastrou naquele vídeo anterior que eu ensinei, você vai colocar aquele PIN aqui ó, de seis números, beleza meus amigos? Depois que você cadastrar esse PIN aí, o dinheiro já vai estar sendo enviado, processando agora no momento, pendente e expire em um dia, certo? Esse dinheiro já está indo para ela, e daqui a pouco vai aparecer uma notificação ali em cima do Mercado Pago, que foi debitado dois reais da minha conta, que eu enviei, certo? Para a minha esposa no caso, via WhatsApp, beleza meus amigos? Então fique comigo passo a passo aí, que você vai aprender, certo? Daqui a pouco vai aparecer, só um minutinho, olha lá, a mensagem anterior está ali, debitamos um real da sua conta, certo? Agora vai aparecer, daqui a pouco vai aparecer a mensagem nova, debitamos dois reais da sua conta, só aguardar, já já ele vai aparecer, e você vai receber essa notificação aí no seu celular, como que você pagou, enviou, e que foi debitado dois reais da sua conta. É isso aí meus amigos, então demora um pouquinho para essa mensagem aparecer, e logo assim que ela aparece, você vai estar, já vai estar sendo debitado da sua conta, olha lá, você enviou o dinheiro via WhatsApp, debitamos dois reais da sua conta, observa lá, beleza meus amigos? Então, os dois reais já foram enviados para a minha esposa, já está lá no WhatsApp pay dela que eu ativei, beleza meus amigos? E aqui está uma forma fácil agora de você estar enviando e recebendo o dinheiro. Pode confiar? Pode. Você vai analisar o serviço, certo gente? É um sistema novo, mas se você pode confiar ou não depende de você, você que vai decidir se você quer confiar ou não nesse sistema, certo? Mas você já tem que cadastrar, no meu ver, eu vou fazer uma observação, no meu ver, podemos sim confiar, porque é feito um cadastro de um cartão, certo? Um cartão de débito, de uma conta que você já tem, e esse dinheiro será enviado diretamente para essa conta. Então meus amigos, pode sim confiar, pode ficar tranquilo, no meu ponto de vista, eu vou usar assim, assim que estiver pronto, eu estarei usando, estarei passando para vocês também.